Olá, meu nome é Fabiane, eu sou estudante aqui na Austrália e vou mostrar um pouquinho de onde eu moro aqui em Brisbane. Vou mostrar um pouquinho do meu quarto aqui na Estudante Juan, eu tenho um quarto, eu fico sozinha no quarto, é chamado de estúdio aqui na Austrália, aonde eu tenho um banheiro, eu tenho uma cozinha que é só minha e as facilidades que eu tenho dentro do quarto, eu tenho a minha cama, eu tenho micro-ondas, tenho uma geladeira, tenho uns acessórios todinhos de cozinha que a própria acomodação me oferece e eu tenho as coisas pessoais que eu vou dando um toque, né, personalizado aqui no meu quarto. Aqui na Estudante Juan tem cinco tipos de acomodações diferentes, desde o quarto compartilhado até o quarto que eu estou, que é o quarto individual, a esse apartamento que a gente tá aqui que são cinco quartos individuais, onde o estudante ele só divide a cozinha e o banheiro e o diferencial daqui é que eles misturam as nacionalidades, você nunca vai estar com um brasileiro, a não ser que você queira, mas a preferência é você estar praticando inglês com nacionalidades diferentes. Quando eu não quero usar meu quarto para estudos, eu tenho um andar inteiro aqui na acomodação voltado para isso, onde eu posso vir para estudar, posso usar uma sala de reunião, posso usar uma sala de música, tenho instrumentos para ser tocado e o melhor de tudo é que a gente tem internet de alta velocidade no prédio inteiro. Então eu posso usar na área de piscina, posso usar na área de churrasqueira, posso usar na área de churrasqueira, posso usar na área de churrasqueira, na lavanderia do prédio, aonde eu tiver aqui no prédio, eu tenho a opção de usar a internet. Tchau, tchau. Agora nós estamos no trigésimo ano andar da acomodação. É aqui que acontece a aula de culinária, a aula de yoga e outras atividades que podem interagir com vários estudantes que ficam aqui na acomodação. E outra coisa que eu ainda posso trazer meus amigos de fora também, porque a vista daqui ela é maravilhosa. Uma outra coisa que é bem vantajosa aqui na Estudante One, que deixa a gente muito segura, é a gente ter um funcionário brasileiro. Não só uma, como tem duas funcionárias brasileiras aqui na Estudante One. Então aqui do meu lado está a Maura, que é o nosso suporte aqui na Estudante One, então toda a ajuda que eu preciso eu recuo a ela. Oi pessoal, então meu nome é Maura, eu sou gerente aqui na Estudante One e além de mim e da Tatiana, nós somos brasileiras, a gente tem outras 11 nacionalidades aqui de staff e 42 nacionalidades de moradores. Muito australiano morando aqui, europeu, gente do mundo inteiro, então é excelente para praticar o inglês. E eu estou aqui esperando os alunos da Australia Channel, a gente está aqui de portas abertas esperando vocês virem para a Austrália. E aí E aí E aí E aí